Amém, Jesus! É um dia de muita alegria poder cultuar ao Senhor, né, juntamente e saber que um dia vai ser assim lá na glória, né, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo seja o nome do Senhor! Amém, Deus! Glória, 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 glória a Deus! 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 Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Eu quero mais de emoção, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Por favor, fique em casa, e não saia mais de ti. Glória, 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 glória a Deus! Glória, glória, glória a Jesus! Glória, glória, glória a Deus! o o a 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 Eu quero mais de ti, eu quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção, derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais que emoção, por favor fique em casa e não saia mais pra mim. Glória, 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 glória a Deus, glória a Jesus, eu quero mais que emoção, por favor fique em casa e não saia mais pra mim. Glória, glória, glória a Deus, meu Espírito Santo, vem pra junto ao de mim. Glória, 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 glória a Deus, 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 glória a Deus Obrigado.